Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, estou aqui hoje com os melhores momentos do Corey, vulgo eu, no capítulo 2 de Pop Playtime. É feito pelo nosso queridíssimo Leonaut Player. Eu queria trazer esse vídeo pra gente tentar exemplificar um pouco do que eu gosto muito que a galera faz. E falar assim, não Corey, mas pode pegar teu conteúdo assim o que? Pode, claro que pode, mas faz uns negócios assim que é muito melhor. Então eu vou começar a reagir a essas coisas que a galera vai criando e tudo mais. E aí eu sei que ele editou pra caramba, fez uns negócios muito loucos, uns memes. E você pode conferir esse e outros memes do canal dele, tá aqui na descrição se coisa linda, coisa fofa do pai. Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui pessoas. E antes de nós irmos, deixa o gostei e inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tô curioso, porque ele pegou toda aquela live que nós fizemos de 8 horas e ele editou um vídeo. Nossa, esse nível de esforço maravilhoso. Então, só por isso já merece ir lá pelo menos e dar um like no vídeo. Pelo menos, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Então vamos lá, molecada. Chegou o grande momento. Olha lá. Os melhores momentos do Corey no Pop Playtime, capítulo 2. Hum, Pop Play Tênis. Uhum, vamos ver. Sinistro. Sinistro. Acorda aí, mano. Oh my God. Acorda. Acorda, seu vagabundo. Acorda agora, levanta dessa cama. Oh my God. Oh my God. A criança fugiu do negócio. It all began in the faithful year of 19th. Uhum, uhum, uhum. Para, compara, não para, não para, não para, não para de ser filhado. É verdade. Olá, cheguei, mole. Tudo bom? O que é isso? Meduda do Gabs. Você veio da ventilação. Você é sus. Você veio da ventilação. Você é sus. É verdade, olha lá. Sus. Tipo, se você não aprendeu até agora... E eu não aprendi ainda. Atualaca! Uh! Passei, 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 passei. Meu Deus do céu, que terror. Pelo amor de Deus. Aquilo é muito ruim. Não faz eu ficar indo e voltando, não. The Rock das ideias. Lá está a criança encapetada. Meu Deus do céu. A mamãe pernas longas pegou ela. Pegou a criança. Fudeu, menor. Ih. Eu com o queixão de Buzz Lightyear. Ai, meu Deus do céu. Trolei! Ela é um demônio, ela é um diabo. Ai, meu Deus do céu. Ela é um diabo. Eu acho melhor personagem do capítulo 2. E o coelho é ruim. E o coelho também. Já não tem uma franquia que ensina que coelhos são maus. É verdade. Eu não estava mentindo. Botijão tá caro. Eu vim nessa empresa só pra levar botijão de gás. Porque botijão de gás tá caro nesse país. Socorro! Eu entrei pra pegar botijão de gás. Olha lá, coelho do maus. Ficou roxo ainda o negócio. Ficou roxo! Afinal de gás! Que caçete! Ai, tô bom. E eu acho que eu tomei no cu. E eu acho que eu legendei isso aí tudo errado. É reação extremamente negativa a recepção de vários grupos. Não, de quem teve a ideia disso aqui deveria se sentir envergonhado. É o Fredinho cagando. Coringuei. É o Fred cagando, socorro! Puxa-me pau. Resolve pro rejeito. Você pode pensar um melhor nome do que pau? Que tal um Y? Ai, nossa! É, quando caiu a quinta série na cabeça... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não vejo esse brinquedo no Brasil! Não, pelo amor de Deus! Não! Pelo amor de Deus! Puxa-me pau. Pega no meu pau. Pega no meu pau. Pega no meu pau. Ai, ai. Eu tenho que ver aquele herbinho. É verdade. Não conseguirei dormir nessa noite. Que pacete! É verdade. Trollera! Oh, meu Deus! Estou comedito! Estou comedito! Estou comedito, corito, comedito, socorrito, a mulher tá atacada. Cacete! Vem carrinho do diabo! Nossa! Que eu estou há 70 anos tentando te empurrar! Demolio! Receba! Que tenha caído na cabeça do desgraçado que não testou essa birrosca! Pra ver se acorda! Receba! 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 Seu filho da puta! Que isso! Cora e fora de contexto! Muito bom! Ai, ai. E eu quebrando... Receba! Eu sou realmente o ex-funcionário do bagulho. Ai, não! Agora é hora do cachorro... Mamei muito! É verdade! É verdade! É verdade! Eu até hoje não sei quem que é! Ai, ó! Elon Musk 2 está falando! É ensinando... Cacete! Mamei! Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai! Me derrubaram aqui! Melhor parte do game! Melhor parte do game! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu! Que é que eu faço! O que é que eu faço? Sinistro! Sinistro! Sinis... Sinistro! Randa, 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 randa. Sobe, meu fefe! Sobe, eu do passado. Mamei muito. Burro. Eu morri! Ai, eu morri! Nossa, tá maluco o barulho que ela faz! Sai pro inferno! Ela é um diabo! Nossa, você tá maluco! Não! Que cacete! Outra melhor parte do game. Deixa eu entrar, caraca! E é por isso que Pop Playtime tem vários pontos a mais do que FNAF. 2.0! Poggers! Não, não! Leve! Estou tentando parar o trem! Para essa miroca! Ai! E capotou o Corsa! FNAF! Tá, peraí que ainda tem mais! Oh, meu Deus! Tem mais, sim! Cor... Nem sabe o que tá falando do passado! Tá creche! hehehehe! Na 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 na... Hehehehe! Hehehehe! Ae... Tava tocando do fundo... A galera vinha me mandando Five Nights at Freddy's do forró! É só o Brasil mesmo pra criar umas coisas dessas incríveis Ó, pessoas, então Leonor Player, lindo, maravilhoso Tesouro do pai Simplesmente incrível Simplesmente incrível, mano Mano, é muito bom, véi É muito bom, é muito bom, pelo amor de Deus Bom, ó, vocês podem ver o vídeo sem eu falando por cima E vários outros também Que ele faz compilado de Rage Compilado de Jumpscare Compilado do caramba 4 que ele faz Não só comigo, mas com o Gabs, com o Pitro Não sei se ele fez do Guinness ou do Soul Zones Mas ele faz muita coisa legal Ele e o Pamoia X dão as coisas lindas do pai Obrigado por ter assistido E obrigado da Note Player Pra edição, deve ter dado um trampo do caramba Muito obrigado, pessoas Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino Se vocês não perderam mais nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender E pode ir na descrição pra conferir o canal do Coisa Linda aqui Obrigado, gente, me despeço de vocês E até a próxima